Fala galera, beleza? Aqui é o Master E bom galera, tô aqui com o Fabrício Aqui o Salamander 2V Quem quiser adicionar O Fabrício é o Faggain Prisco Alvocante O canal dele eu vou deixar aí na descrição, beleza? Escreve lá, beleza? É nóis Vamos aqui A gente parou nessa missão aqui galera A última Matrix, só que Cadê? Aqui a última Matrix que a gente fez no episódio passado Que eu acho que era o 8, não sei E agora tamo aqui, a câmera Da noite Vambora lá galerinha Não esqueça de deixar o like, beleza galera? Se inscrever no canal Que ajuda muito, não só no meu, mas como no dos meus amigos Que eu tô inscrito aí, é só vocês passarem E que vê As inscrições e se inscrever no canal deles, beleza galera? Que ajuda muito E é nóis, vambora Vou aumentar um pouquinho o volume da televisão aqui Pra vocês ganharem, peraí Já aí galera Vou aumentar um pouquinho o volume aqui Pra vocês, beleza? Ah, vamos lá Então galera Vocês não vão ouvir o que o Fabrício tá falando Por causa que ele não tem Headset Necky Necky Cadê o Fabrício? Olha o Fabrício aqui galera, ó Dá um oi pra galera Fabrício aí Dá uma dancinha aí Pra galera Faz favor Aí tá dançando Beleza galera Vamos, vamos Se bora aqui Pegar o Pardal Vambora Vanta aí, ô Trabalhar Eita, porra Já vai indo pro próximo Já vai indo pro próximo lá Isso Eita, eita Não vi que a câmera tava cruzada aqui Cara, já caiu, mano Porra, tá uma merda, velho Essa câmera Então, a merda, galera Aqui Vocês sabem Eu tô gravando sozinho, né Então Desforça Eita, eita Ah, eu não tenho Só tu Esqueci Tô com outra Outro especial Tô com outra Galera, não esquece de deixar o like Beleza E Deixar o like Nos outros vídeos Que tiveram aí no canal E De comentar Vem, nem saber Se estão gostando Da série Do Dash Do Call of Duty E só sério Que eu tô postando Aí no canal Beleza Não só no meu canal Mas como No canal Do Fabricio Do Marcelo E do Pedro Galera Que é o Crazy Master BR Beleza, galera E é nóis Vambora Caraca, que susto Viu um cara com uma espadona Na mão Falei Ixi Vamos embora Vamos embora Ixi, aqui nem vou conseguir subir Nem a pau Ih, consegui Chegue no portal Que é o guardião morto Vai lá uma cutscene É interessante Não completamente Mas Você promete Quem é Eu não sei O que eu perdi É o senhor Eu sei o que vai fazer É corajoso Mas há inimigos lá Que você nem acreditaria Lá onde? Desce E em frente a comédia E se sobreviver Venha viver O sinal caiu Tem umas coordenadas Incompetas Vemos Em Spera Norte Região de Insta Vamos descer lá Né galera Pra ver que Tem Vem embora Vem que ele mostrou lá Mas Tá com o saco Tá com o saco Aqui pra vocês Que tem um baú escondido Então Desparce Eu acabei de cair Aqui Pra Fabrício Vem me reviver Fabrício Chega mais Reviveu Ok Tá lá Na puta Que pariu Aí valeu Opa Opa Eita Eita Vou acelerar o passo Aqui Vou acelerar o passo Filho da puta Caralho Caralho velho Esse bicho chato Tio Vem 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 Amém. Amém. Vambora, galera. Viu comigo queda, galera, porque eu me concentro nessa porra aqui. Aqui está a câmera mais sombria da copia. Abre. Olha só, as filas da sputa. Toma. Opa. Tá. 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 Essa porra não vai dar tempo. Vamos lá. Vamos lá. Tentar. Tá. 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 Puto Sai Porra, não fode, bicho chato Já era, galera Fusaco Tá, agora tem que ir ali E aí, tá funcionando normal? Tá Peraí, a mãe vai quase pegar a fralda Tá Opa, foi mal aí E tem um negócio aqui Nossa, que coceiro Ah, você tá gravando? Não dá pra me entrar não, né? Pode entrar Cuidado pra acabar essa bosta Ah, já acabou Ah, você fez esse negócio pra pôr o celular Uhum Toma, para, calma O que? Deixa o cabelo lá no vídeo O que? Vai, você vai pegar? Não, não vem, deixa eu olhar Vou cortar meu cabelo agora Você vai cortar seu cabelo hoje? Vou Fê, deixa pra segunda-feira Não, não, não Eu não vou no banco agora, calma Tá, tá Vou mais tarde Ou ele acabou de chegar Tá bom Quanto que é o cabelo lá no cara? Não sei, mãe Onde você vai cortar? Bom, galera Desculpa pelo barulho Que a mãe, ela tava aqui, beleza? É Então Vou terminar o vídeo aqui na torre Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui, beleza? Tá com 16 minutos o vídeo Fiquei assistindo de deixar o like Se inscrever no canal Que ajuda muito Que daqui a pouco minha memória vai acabar Mas é só postar o vídeo E aí o apago do meu celular Aí fica mais fácil Beleza, galera? Mas Muito obrigado a todo mundo que assistiu Vou dar um corte Que na hora que a gente chegar na torre E vou mostrar o negócio da hora pra vocês Eu volto Bom, galera Voltamos aqui na torre Eu queria mostrar pra vocês Que tem um negócio aqui Em cima desse negócio aqui Você só pede pro seu amigo Ir ali E ficar apertando o X No Xbox Ou o quadro